Eu montei essa palestra após estudar e para compreender integralmente a complexidade da questão feminina na história da arte. Essas questões de gênero na arte, a questão feminina, estão atuais. As mulheres são cada vez mais o sujeito da produção artística hoje e sua obra reconhecida e estudada cada vez mais, porque nem sempre foi assim. As mulheres estavam muito mais retratadas dentro dos museus, dentro das telas pintadas pelos artistas-homens, do que protagonistas como pintoras. Para chegar nisso, nós vamos ver quão independentes elas tiveram que se tornar ao longo do tempo, para não serem essas protagonistas que nós estamos comentando. Algumas dessas histórias foram muito exploradas e outras foram quase que silenciadas, mas todas dignas de serem entendidas e contadas. Nós vamos nos focar hoje aqui em quatro delas, três artistas e uma mecenas, que foi muito importante na história da arte brasileira. Para efeito dessa live, nós separamos como história da arte brasileira, o período do modernismo, que vai da semana de arte moderna de 22, um pouco antes dos primórdios anos do modernismo, até os anos 50, quando ocorreu o movimento da arte concreta no Brasil. Pois a partir daí, nós já podemos considerar como arte contemporânea, isso depois do final dos anos 50. Então, da arte contemporânea para cá, nós não temos um distanciamento suficiente para análise. Então, por isso que nós vamos nos vamos ter esse período de 20 a final de 50. Bom, então vamos lá, vamos às nossas mulheres. Bom, vamos falar das grandes mulheres, começando com a Anitta Malfatti. Bom, Anitta Malfatti foi uma artista muito importante no seu período, né? Ela foi a verdadeira musa da Semana de Arte Moderna de 22. Ela inicia, em 1917, o movimento modernista no Brasil. Olha que a semana ocorreu em 22, mas ela inicia já em 1917, que busca estabelecer, esse movimento busca estabelecer novos parâmetros para a arte, quebrar regras, quebrar canas acadêmicas, cada artista ser capaz de produzir aquilo que lhe é peculiar. Bom, eu vou contar um pouquinho da história dela. Deixa eu voltar aqui para a minha tela um pouquinho, porque nós vamos falar agora um pouquinho da vida da Anitta. Bom, quando o pai dela, italiano, vem com o Brasil, e a mãe era americana, dona Beth, ela dava aula de pintura e desenho no Mackenzie. Ela, a mãe, né? A Anitta nasce com uma atrofia no braço e na mão direita. Ela tinha um problema no braço e na mão direita de nascença, então ela tinha aula de desenho escrita com a mão esquerda. Por isso ela era mais retraída, né? E passou a vida inteira ali tentando desenvolver esse lado e tudo mais. Quando ela já era mocinha, o pai faleceu. E não que ele tinha uma situação tão difícil, mas para patrocinar os estudos dela, para ela continuar com os estudos de arte, que é o que ela queria fazer e a intenção da família era que ela se tornasse professora, O tio patrocina os estudos dela. Então, ela vai estudar desenho e pintura na Alemanha, em 1910, onde ela recebe a influência do expressionismo alemão. E nos Estados Unidos, em 1915. Bom, lá no expressionismo alemão, ela tem a influência de todos aqueles artistas que ela estava ali convivendo, né? E volta um pouquinho para o Brasil, volta dos Estados Unidos, que ela ainda não estava pronta, eles achavam que ela ainda não estava pronta, né? E ela conhece nos Estados Unidos muitos artistas europeus exilados da Primeira Grande Guerra. Então, ela entrou em contato com a arte de vanguarda, com a pluralidade de caminhos em termos artísticos, aqueles os isbos, né? Do modernismo, se sucedendo rapidamente. O futurismo, o cubismo, o expressionismo. Então, ela, a partir daí, quando ela volta para o Brasil, ela não fazia mais aquela arte acadêmica, né? De quando ela foi embora. Ela traz na bagagem a sua produção americana, que era essencialmente expressionista, que nós podemos ver um exemplo, né? Essa figura, essa mulher, é mulher de cabelos verdes. Ela é totalmente expressionista. O seu tio, que patrocinou os seus estudos, achou aquilo horrível, né? E disse, literalmente, segundo a própria Anitta, não foi para isso que eu te mandei para a Europa e para os Estados Unidos. Foi para conseguir uma profissão, não para fazer essa coisa dantesca. Em 1917, ela faz uma exposição no Brasil. Bom, nessa exposição, ela mostra essas obras, né? Aquela mulher de cabelos verdes, o homem amarelo. Essas obras que ela produziu durante o período em que ela estava fora do Brasil, né? A boba. A boba causa, assim, espanto, né? Quem pintaria dessa forma tão forte, né? Uma pessoa com uma deficiência mental naquela época, né? Deixa eu voltar um aqui. Bom, ela recebe uma crítica mordaz do Monteiro Lobato, né? Que era crítico de arte do jornal Estado de São Paulo, na época. O escritor Monteiro Lobato mesmo. E ele escreve esse artigo chamado Paranóia e Mistificação, acabando com ela. Ele acaba com ela. As pessoas, a exposição que estava até então sendo um sucesso, é esvaziada. Algumas pessoas tinham comprado quadros, devolvem os quadros. Foi um escândalo na época, né? Mas a gente tem que entender que até então o que se fazia aqui era uma pintura de caráter naturalista, né? Preocupada com a paisagem física do Brasil. Se acreditava que só poderia haver uma arte brasileira que fosse registrando a natureza local. As pessoas do meio da arte daqui, na época, tinham um projeto de Brasil nacionalista ao qual o Monteiro Lobato fazia parte. Ele se deu obrigado a se posicionar não contra a Anitta, mas contra o projeto do modernismo europeu. Ele não estava contra ela, ele estava contra aquele projeto. Ele odiava o Picasso. Ele era contra todo o modernismo europeu, né? Bom, a crítica do... Só que tem uma questão. Ele não notou que essa obra dela, que é de 1917, que é do ano que ela já está aqui no Brasil, já traz esses tons brasileiros, já vem pra esse lado naturalista. Então, havia já uma convergência. Só que ele não recebeu em meio a tantas telas tão fortes como a Boba, Mulher de Cabelos Verdes, O Homem Amarelo e tudo mais. Ele não percebeu que ela já vinha por esse caminho também. Poderia haver uma convergência. Tanto é que, anos depois, a elogia, ele até participa da Semana de Arte Moderna de 22, ela ilustra livros dele e tudo mais. Foi só naquele momento que aquela crítica realmente acabou com ela. Ela fica deprimida. E aquela crítica do Monteiro Lobato mexe com os artistas jovens e serviu de estopim para todo o movimento modernista no Brasil, que viria eclodir cinco anos depois. Deixa eu voltar aqui no slide da Semana de Arte Moderna de 22. Deixa eu voltar aqui pra você. Isso. Então, depois de cinco anos, de 1917 até 1922, eclode a Semana de Arte Moderna. Vários artistas, um grupo, monta essa semana e ela é a mulher entre as pintoras que participam de suas obras expostas e tudo mais. Um grupo grande participa e ela, entre eles, Os Áudio de Andrade, Mário de Andrade, Menotti Delpique, que é na música o Heitor Villa-Lobos e ela era a mulher pintora entre esse grupo, né? O Vítor Brecheret, que está fora do Brasil, mas manda suas obras pra cá. E a Tassila Damaral não estava no Brasil na época ainda. Então, ela não participa da Semana de Arte Moderna de 22. Bom, entre esse período, né? Nesse período da semana, antes da Semana de 22, quando ela fica muito abalada com a crítica do Monteiro Lobato, que é consola e apoia o Mário de Andrade, que era seu grande amigo, conselheiro e amor patônico. Eles tinham um flerte. O Mário era meio... E o Mário meio que correspondia. Mas, pra vocês terem uma ideia, por exemplo, o Mário correspondia, mas não namorava com ela. E eles tinham uma interlocução íntima de troca de cartas. Ele trocava cartas com muitas pessoas, tá? Quando a Anitta vai estudar novamente na Europa, em 1923, após a Semana de 22, ela manda uma carta apaixonada por Mário, mas depois ela volta atrás e se desculpa e desescreveu uma carta sentimental a um amigo. Então, eles nunca namoram. O Mário se correspondia com os principais expoentes do modernismo na época, né? E agora, recente em 2015, 50 anos após a sua morte, se descobre, através de uma correspondência que ele trocou com o Manuel Bandeira, que ele revela sua homossexualidade. Então, provavelmente por isso que nunca se desenvolveu esse romance deles, né? Há teorias que ele fosse bissexual, pois ele nutriu uma paixão platônica pela Tarsila, e desde que a Anitta os apresentou. A Anitta que apresentou o Mário de Andrade para a Tarsila do Amaral, quando a Tarsila veio para o Brasil. E o Mário ficou encantado, apesar deles terem ficado muito amigos, ele chegou a gerar ciúmes no Oswald de Andrade. que foi casado depois com a Tarsila, né? Bom, a Anitta, vamos lá mais pra frente onde nós estávamos, né? Deixa eu dar um pouquinho. Aqui algumas, tem três pinturas que ela fez do Mário, né? Três delas. E a Anitta nunca se casou. Ela terminou a vida dando aulas, e depois quando sua mãe faleceu, e o Mário também. Ela viveu mais um tempo, né? Aqui tem uma foto dela com suas alunas e tudo mais. E o Mário de Andrade foi o grande amor da vida dela. Aqui vamos fechar com esse autorretrato dela, que eu adoro, que ela fez no período, naquele ano da Semana de Arte Moderna, em 1922. E essa história abre a próxima história, que é a da Tarsila do Amaral. A Tarsila do Amaral não foi a musa da Semana de Arte Moderna de 1922, mas ela foi a musa da antropofagia, que eu já vou explicar um pouquinho para vocês. Ela era muito bonita, né? Ela viveu muito, viveu 86 anos. Ela era uma mulher muito forte, que viveu a vida em seus próprios termos e condições. No seu trabalho, em sua vida pessoal, ela sempre se equilibrou nas limitações de seguir seu coração. Ela nasceu no interior de Capivari, em São Paulo, numa fazenda tradicional. Deixa eu voltar um aqui. Numa fazenda de família tradicional. Estudou em São Paulo, no Colégio Sion. Com 16 anos, ela vai para um internato em Barcelona e vai aprender pintura. Bom, ao chegar da Europa, ela se casa com 20 anos, com um médico, o André Teixeira Pinto, que é primo da sua mãe e tem uma filha, Dulce. Essa filha a faz aguentar aquele casamento, pois o André Teixeira era extremamente machista, atraía constantemente, era contra o seu desenvolvimento artístico. Para ele, as mulheres deveriam ficar em casa e dedicar-se exclusivamente à criação dos filhos. Bom, a Tessila não tinha esse temperamento e, em 1920, insatisfeita com a relação, a Tessila pediu o divórcio e a anulação do casamento. Ela se separa e vai para Paris estudar na Academia de Uriane, Escola de Escultura e Pintura. Bom, ela não participou da Semana de Arte Moderna de 22, ela chega ao Brasil quatro meses depois, mas, nesse período em Paris, ela é muito sofisticada, ela é muito bonita, muito bem arrumada, ela é de uma família rica, então, ela tinha, assim, contatos em Paris muito importantes, né? Ao chegar aqui no Brasil, ela chega causando, né? Veio estudada de Paris e tudo mais, mas, ela conhece através da Anitta, porque elas tinham estudado juntas aqui no Brasil como professor, ela deram as ideais da Semana de Arte Moderna e eles formam o Grupo dos Cinco, que são os quatro, aqui tem um autorretrato da Tessila que é lindo também, eu acho que eu tenho a foto do Grupo dos Cinco mais pra frente, um pouquinho, aí, aí, é isso, eu tenho aqui, o Grupo dos Cinco que são os quatro, o Mário de Andrade, a Tessila, o Oswaldo de Andrade, a Anitta e o Menotti Delpique. Bom, agora deixa eu voltar mais, acho que, uns dois, mais um, mais um, isso, isso aí. Na Europa, ela mantém contato com o artigo brasileiro, intelectuais, cantores, músicos, poetas, ela estuda com o Leger, com os mestres cubistas e ela, o Oswald vai atrás dela, ela conhece o Oswald aqui e o Oswald de Andrade vai atrás dela pra Paris, né, e ela ilustra um livro de poesias dele, o Pau Brasil, e, lá em Paris, enquanto ela está lá, e ela se casa com ele lá, né, eles formam até o casal Tarcival, Tarcivalde, porque, fica assim, aquele casal conhecidíssimo, de todo mundo, muito bem relacionado, né, ela se põe em Paris com grande sucesso nesse período de 26, bom, então ela tem três fases, a fase do Pau Brasil, onde o Oswald divulga o Manifesto Pau Brasil e se fala de nacionalismo, a Tarcival usa cores, aqui tem algumas fotos dele, algumas pinturas dele que ela fez, uns dois na Europa, aqui outra pintura que ela fez dele, isso, essa fase do Manifesto Pau Brasil, a Tarcival usa cores e formas fortes, assimiladas, em uma viagem que eles fizeram a Minas quando vieram ao Brasil, foi uma redescoberta do Brasil, temas tropicais, a fauna e da flora, símbolos de modernidade, de ferrovias, porque eles viram tudo isso, uma viagem que eles fizeram com um poeta francês e foi uma farra, assim, para o Minas Gerais, né, a Tarcival viajou, observou e retratou as transformações e diferenças na paisagem brasileira, né, ela observava as pessoas, registrava emoções, né, aquela obra, inclusive, eu vou voltar, deixa eu voltar umas três obras, A Caipirinha, isso, essa obra, A Caipirinha, inclusive, ela fala que é quase que um autorretrato, né, posso avançar aqui de novo, né, depois, ela vai, ela vai para a fase, aqui, aqui era uma exposição que ela leva isso para Paris, expõe lá, na exposição em Paris, daí ela entra na fase antropofágica, um pouquinho antes, ela pinta a negra, onde ela, provavelmente, retratou uma, uma, uma funcionária que eles tiveram na fazenda dela, quando ela era criança, né, é muito parecida, deixa eu voltar uma aqui para mostrar para vocês, isso, que é muito característico brasileiro, né, então ela já está nessa fase do movimento antropofágico, que significa a deglutição da cultura europeia transformando-a em algo bem brasileiro, né, e daí surge a figura do Abacuru, que idealizava esse processo de deglutição, né, esse movimento foi criado pelo Oswald, mas quem materializou isso, né, foi a Tarsila, materializou através dessa tela, né, Abacuru significa o homem que come gente, que é o panimabau, ou o antropófago, né, Abá significa homem, por a gente o comer. Nas palavras da própria Tarsila, na época, isso foi um presente de aniversário para o Oswald, ela disse, eu quis fazer um quadro que assustasse o Oswald, sabe, que fosse uma coisa mesmo fora do comum, eu mesma não sabia porque eu queria fazer aquilo, depois é que eu descobri. Com ousadia, ela fez o que ninguém esperava, né, Tarsila realmente era uma mulher que quebrava paradigmas. Bom, só retomando, Oswald criou o conceito de antropofagia, mas foi Tarsila que o tangibilizou, isso é muito importante a gente lembrar, né, na tela antropofagia, também que é desse período muito importante, ela converge duas figuras, o Abacuru e a Negra, a gente consegue enxergar os dois aí, né, ela digeriu a técnica que aprendeu durante a temporada de estudos na Europa para criar algo completamente novo. Ela coloca essa técnica a serviço da brasilidade, vocês podem ver até ali que o sol é uma laranja, é muito interessante essa tela, né, hoje ela está no Palácio dos Bandeirantes, no Palácio do Governo de São Paulo. Bom, em 1929, ela expõe pela primeira vez no Brasil, no Rio de Janeiro, e essa tela cartão postal, nós vemos esse macaco ali, não sei se vocês conseguem ver ali em cima da árvore, um macaco com um macaquinho, em cima, mas é um macaco antropofágico, um bicho antropofágico, né, e faz muito sucesso. Em 1930, Oswald se separa da Tarsila, é um escândalo porque envolve uma pessoa mais jovem, uma moça, a Pagu, e que eles acolhem na casa deles, a Tarsila Oswald, que ele se apaixona pela Pagu, e se separa da Tarsila. Então, ela entra na fase social, que é a terceira fase, né, essa tela é linda, vou passar por ela rapidamente, essa outra também, maravilhosa, que se chama Figura Só, é bem nessa fase que ela está separada do Oswald. Bom, nessa fase social, nenhum artista consegue escapar da influência do contexto do seu tempo, né, e então ela se debruça sobre temas realistas e sociais. Ela começa um romance com Osório César, que era um psiquiatra comunista, ele foi diretor de um grande hospital para doentes mentais, Juqueri, onde realizou trabalhos muito importantes com pessoas ali daquele hospital, com doentes do hospital, né, ela viaja com ele para a Rússia, para a União Soviética e expõe em Moscou. e é interessante que ela leva uma obra para expor, obras para expor e vende obras pescador ou pescador que hoje está no Museu Hermitage. Após essa viagem à União Soviética, ela passa a questionar o novo panorama econômico, político e social da época, né, que traz como reflexo o desemprego, a justiça social, o êxodo rural e se vê na obra dela uma mudança na escolha das cores. Então, isso, você vai ver nessa evolução. Aqui, nós vemos a obra, a obra Operários, de 1933, que é maravilhosa, que é muito conhecida, inclusive, e onde ela já sente, nessa fase social, esse, esse, esse problema do Brasil, né, e essa tela também que é linda, se chama Segunda Classe, onde ela retrata esses, esses, essa população vinda, né, do campo para a cidade e tudo mais. Bom, daí ocorre a queda da Bolsa de Nova York, a família perde a fazenda e a Tarsila consegue o cargo, ela fica sem recursos, né, ela era muito rica anteriormente, mas eles pedem tudo e ela consegue o cargo de conservadora da, da Pinacoteca do Estado de São Paulo. Bom, a partir daí, ela conhece o jornalista carioca Luiz Martins, 20 anos mais jovem do que ela. O cronista e crítico de arte foi seu último amor, sendo seu companheiro por aproximadamente 18 anos. Eles ficam juntos 18 anos e ela tem aí, ó, com ele uma vida muito interessante e eu acho muito legal também ela ter trabalhado na Pinacoteca de São Paulo, pois a gente consegue ver as obras dela hoje lá, né. Bom, então, agora vamos falar um pouquinho, eu vou pular alguns slides aqui, porque eu vou direto agora falar pra vocês de uma pessoa que teve uma relação bem posterior de uma outra fase, Yolanda Penteado, vamos pular um pouquinho aqui alguns, e pra Yolanda Penteado, cuja biografia confunde-se com a própria história da cidade de São Paulo. A Yolanda Penteado, ela nasceu em Leme, no interior de São Paulo, uma fazenda de café, uma fazenda de empírio, uma fazenda muito importante e aos sete anos ela se muda com a família para São Paulo. Ela é sobrinha de Olivia Gertz Penteado, que é uma grande baronesa do café e patronessa da década de 20, e foi patronessa da Semana de Arte Moderna de 22. Então, ela viajava com a tia, ela era amiga de Chappen, de Picasso, dizem que Santos Dumont, aqui tem algumas fotos dela, moça, moça da sociedade, muito bonita, dizem que Santos Dumont era apaixonado por ela. Até achavam que era tio dela, ela o chamava carinhosamente de seu Alberto. Bom, ela se casa com Jaime da Silva Telles, amigo de sua família, de quem se descritou após 13 anos. Olha a carinha dela no dia do casamento, que horror, né? porque foi um casamento arranjado, ela queria se casar e ela fica com ele por 13 anos, mas ao se descritar causa uma polêmica em São Paulo, porque a moça não podia se descritar nessa época, né? E ela se casa no México com o ítalo brasileiro Francisco Matarazzo, seu sobrinho, conhecido como Titilio Matarazzo, industrial muito rico, influente na época. eles não tiveram filhos, ela não teve filhos. Mas eu estou contando a história dela, que não é uma artista, é uma mecenas, que quase todos os grandes museus brasileiros têm grandes nomes que passaram por suas gestões ou seus projetos. Se não fossem os relacionamentos sociais, políticos e econômicos dos dois, né? Da Yolanda, que era uma pessoa muito conhecida da sociedade e do Titilio, nós não teríamos vários museus que nós temos aqui em São Paulo. É muito interessante essa história dela. O casamento dele fez com que o investimento na arte fosse possível. A Yolanda tinha o nome e a tradição, o conhecimento e abrir as portas. O Titilio tinha o capital e o faro para empreendimentos, né? Eles criaram juntos o MAM de São Paulo em 1948, a Bienal de São Paulo em 1951 e, além disso, a Yolanda também era muito próxima de Assis Chatorbriand, dono do Diários Associados, é esse de chapéu. Diários Associados era o maior jornal da época, né? Na verdade, o maior conglomerado de empresas de comunicação da época. Ao lado dele, ela ajudou a fundar o Máspio, o Museu de Arte de São Paulo. Ele era apaixonado por ela, então tinha uma rivalidade entre ele e o Titilio. Então, os dois, para agradá-la, ficavam nessa disputa dos museus, né? Então, fundavam-se o MAM e o Máspio. Na fundação do MAM, em 1948, o Titilio oferece como torção toda a sua coleção de arte moderna brasileira e já deixou aí um legado cultural imenso para a cidade. Mas eles ainda criam a Bienal de São Paulo e a Yolanda é considerada a primeira dama da Bienal. Titilio e ela fazem uma longa viagem à Europa e ele tem a ideia, ele fala o que você acha de fazer uma Bienal em São Paulo, né? Dessa maneira, foi criada aquela que seria a segunda maior Bienal internacional de arte do mundo, com 1.800 obras de mais de 20 países. Vocês viram a Biela com o Tio Celino Kubitschek, mas ela recebia muito, né? Bom, para trazer a primeira Bienal para o Brasil, ela trabalha muito, né? Consegue trazer artistas maravilhosos e na segunda Bienal ela conseguiu trazer a obra guionica de Picasso, do Pablo Picasso para cá. E para ter isso, nessa imensa tarefa, ela teve a ajuda da artista Maria Martins, que era uma mulher de embaixador, artista, mulher de embaixador, vivia na Europa, Nova York, e elas conseguiram trazer do MoMA, que essa obra estava lá, porque o Picasso não queria que essa obra retornasse para a Europa, para a Espanha, até o fim da ditadura do Franco. E foi muito surpreendente, chamou muita atenção. Na verdade, fizeram uma exposição imensa de obras do Picasso, tinham 100 obras do Picasso e a guionica. e depois disso, a guionica voltou para Nova York e quando foi para a Espanha, nunca mais saiu de lá. Bom, as suas falas apresentaram cubismo, futurismo, neoplasticismo, artistas importantíssimos como Monte, Paul Klee, Kandinsky, Montriam, Calder. A segunda Bienal de São Paulo foi considerada a maior exposição que se fez no mundo durante a década de 50. Anos depois, ela... Ah, aqui um detalhe, um desenho que o Picasso fez para ela, né? Ficaram amigos e tudo mais, né? Anos depois, ela foi... Ela se separa do... Deixa eu só voltar uma aqui. Ela se separa do Titilho e nessa separação, eles dão as suas obras para o Mac USP. E ela doa seu acervo pessoal também, né? Mas ela não para por aí. Separada de Titilho, ela continua com o Chateau criando museus regionais e atuando para o aumento da coleção do MASP, do outro museu, do Museu do Chateau, do Assis Chateaubriand. Ela com ele aqui numa foto, em 1967, inaugurando a primeira Bienal da Bahia, no Convento do Carmo, em Salvador. Ela se torna presidente da Comissão dos Museus Regionais do Brasil. Ela não para, né? A história dela que está ligada diretamente à arte de São Paulo foi retratada na série Em Só Coração, exibida em 2004 na Rede Globo. E tem livros publicados sobre ela. Autobiografia Holanda e Tudo em Cor de Rosa de Antônio Bivar. Então, foi uma história muito importante também da década de 50 que, com essas Bienais, fez com que a arte concreta no Brasil, que é outro movimento tão importante quanto a arte moderna no Brasil, que ocorreu no período da década de 20, ficasse também conhecida internacionalmente. Agora, vamos aqui para a nossa última mulher importantíssima, Maria Martins. Não, última e não menos importante em termos de história, ela era uma escultora, fazia esculturas na mitologia clássica e depois destacou com obras da mitologia brasileira, das lendas, personagens da Amazônia, as joias. Mas a história dela é muito interessante porque ela foi uma grande embaixatriz, ela viveu pelo mundo. Quando ela retorna ao Brasil, já na terceira idade, ela se envolve na criação da Bienal de São Paulo com a Yolanda. Então, as histórias todas estão interligadas. ela também passa a escrever, publica três livros sobre a China, sobre a Índia, sobre Nietzsche, além de escrever artigos para o jornal Corrêa da Manhã. Já aqui no Brasil, depois eu pulei um pouquinho a história para depois contar o meio. Ela recebe um convite para ir para a Adele, por exemplo, convida para a China, ela vai, entrevista com o Mao Tse Tung, ela era amiga da Clarice Lispector, então ela foi uma artista muito interessante com uma vida muito peculiar. Mas vamos vermos a história dela. Ela nasce em Minas Gerais, filha de um senador e futuro ministro da Justiça, João Luiz Alves. Ainda menina, a família se muda para o Rio. Em 1915, ela se casa com um jurista, historiador Otávio Taquilo de Sousa, tem duas filhas, sendo que uma falece, ainda muito pequenininha. Bom, mas como ela conheceu o próximo marido, que é o embaixador, o Carlos Martins? Em 1920, quando os reis da... Deixa eu filmar um pouquinho aqui que eu acho que eu devo ter uma foto. Não, pode voltar um pouquinho. Deixa eu voltar um pouquinho. Esse, vou voltar mais um. Bom, vamos deixar ele por enquanto. Em 1920, quando ela... Quando os reis da Bélgica vieram para o Brasil, o Carlos Martins, que já trabalhava no Itamaraty, veio para assessorar o rei Alberto. A Maria Martins, que era filha de um secretário de Estado, acompanhou a rainha. O Carlos Martins achou ela o máximo, se apaixonou totalmente, mas ela era casada, né? Com aquele primeiro marido dela. Em 1924, ela se separa, ela se desquita, porque na época não existia divórcio e tudo mais. E a mãe dela toma o partido do Otávio, daquilo de Sousa. E a filha fica sob a guarda dele. Isso foi um grande baque para ela. Então, ela se muda para Paris, porque na época para a mulher era muito complicado, né? A filha ficou com o ex-marido e ela acaba não sendo muito bem vista e tudo mais. Então, ela se muda para Paris. Tem informações desencontradas, é difícil levantar onde ficava por um ter entre o Otávio e o Tarquino de Sousa e o Carlos Martins, do primeiro marido para o segundo, né? Para o embaixador. Mas essa história é explicada, afinal, por uma inesperada viagem do pai da Maria para a Europa. Ele foi pedir para o amigo Martins, para o Carlos Martins, na época que estava servindo na Inglaterra, para ir a Paris encontrá-lo. Eles descobriram a fé da filha com o ditador Benito Mussolini. Então, ela era fogo, né? Bom, em 1926, um casamento meio arranjado e meio apaixonado por parte do Carlos Martins, ela se casa com ele, tem duas filhas e passa a ver que tem aquela vida de embaixatriz, né? Muito rica, muito glamourosa e ela faz muito bem aquele papel. Ela foi preparada a vida inteira para aquele papel. Ela vive em Quito, no Equador, vive em Copenhague, vive em Tóquio, vive na Bélgica, vive em Washington, vive em Paris, vive em Nova York, vive em vários países com ele. No Japão, ela se envolve com o Zen Budismo para ver como ela sempre está ali cheia de novidades, né? na década, comecinho da década de 30, mais ou menos, né? Em Bruxelas, na Bélgica, ela forma um grupo de embaixatrizes para ter aulas com o professor de escultura e todas vão saindo da aula e a Maria continua, ela se apaixona pela escultura. Então, ela começa mais tardiamente seu trabalho de escultura, né? Em 1939, o Maria foi transferido para a Embaixada de Washington. Ela monta um ateliê na Embaixada, olha como ela era bonita, um ateliê na Embaixada, mas é muito difícil trabalhar com uma escultoria em Washington. Deixa eu voltar a uma. Então, a Maria aluga um estúdio em Nova York, esse é o estúdio dela em Nova York. Essa ideia da esposa de um diplomata ter a força para dizer eu quero ser escultora. Tinha que ser muito poderosa para fazer isso na época, né? Ela faz esculturas com temas da Amazônia, surrealistas, expõe em um museu na Filadélfia, que adquire uma Yara. Deixa eu ver se eu acho a Yara aqui. Deixa eu ver para frente um pouquinho. Deixa eu botar uma. Isso. Bom, não é essa obra, eu vou mostrar mais para frente essa Yara, mas eles colocam essa obra num lugar especial nesse museu da Filadélfia, num terraço leste do museu, uma área externa, que comprova a crescente reputação da Maria na arte americana no início dos anos 40. Ela faz uma exposição na Valentine Gallery em Nova York, que chamava Amazônia by Maria, onde o Breton viu seu trabalho pela primeira vez. ele tinha se mudado de Paris para Nova York, junto com vários artistas europeus e franceses, o Cartier Breton. Aí, ela despontou no cenário internacional das artes nessa exposição. Ela faz também uma exposição dupla chamada Maria, New Sculptures e Mondrian, New Paintings em Nova York, que está aqui, que é o Mondrian. ele, nessa exposição, tem o quadro Rodney Boogie mostrado, que ele completou em 1943, pouco depois de ter se mudado em Nova York, para Nova York em 1940, vindo da Europa, e é considerado por muitos a obra-prima, seu ponto culminante no sentido estético, comparado com as suas obras anteriores. E o Mondrian nessa época não era tão conhecido nos Estados Unidos, mas ele estava absolutamente apaixonado por Manhattan, o ritmo do Boogie Boogie, por isso que a tela tem esse nome, que é o estilo de dança do Boogie e a Maria compra essa obra em 1943, depois da exposição, por 800 dólares e doa o quadro para o MoMA como embaixadriz, porque o MoMA não queria aceitar, então tem uma história muito engraçada. Bom, mas ela conhece o Duchamp, que foi o grande amor da vida dela, através da Peggy Guggenheim. Eu vou pular alguns slides aqui, só mostrando quem era a Duchamp, mas para a gente, deixa eu ficar nesse, mostrar que a Maria, ele tinha um amor escondido totalmente, porque ela não se separou do Carlos Matiz, né? Ela o conhece através da Peggy Guggenheim, que era, teve uma galeria de arte, era uma cena muito importante no Bayrock, que liderava um grupo animadíssimo de artistas, e o Duchamp era um artista já conhecido nos criadores do dadaísmo, movimento europeu, que deu origem arte conceitual, como aqueles objetos que eu acabei de mostrar, era uma pessoa totalmente irreverente, diferente do mundo da Maria, né? O romance começou em 1943 e surpreendeu os amigos do Duchamp, porque ele era um homem de muitas mulheres e poucos amores, dizia. Quando o embaixador Carlos Martins foi transferido de Washington para Paris, a Maria ainda permaneceu alguns meses com amante em Nova York, mas ela nunca pensou em deixar o marido. A história deles continua pelo correio, eles tinham uma relação muito física, né? Nas palavras dela, numa carta que ela escreve. De fato, nós dois temos uma necessidade de amor físico e esse longo parênteses de castidade não fez mais do que afiar uma nova lâmina de tesoura, dizia sobre a ausência de Duchamp. Duchamp, quando ajudou a planejar na fundação da coleção de obras para um museu, das suas obras para um museu, ele escolheu o museu da Filadélfia e convenceu o museu a colocar a sua obra mais famosa, O Grande Vidro, em uma área onde havia um vão, uma janela que visualizava na área estela diretamente aquela Iara, aquela obra Iara que a Maria Martins teve adquirida pelo Museu da Filadélfia. Então, ele tinha uma coisa que tinha que enxergar a Maria muitos anos depois, então, tem uma história muito interessante aí. Eles tinham uma relação muito carnal, então, teve uma grande exposição em Paris dos surrealistas e ele usou como obra vários múltiplos que eram essas almofadinhas que dizem que foram moldadas no seio da Maria. Inclusive, o livro da exposição tem na capa essa obra. Quando voltou com a família para o Brasil, a distância entre os dois ficou intransponida, e a Maria começou a atuar na Bienal e tudo mais. Ela fez essa obra que está hoje no MAC, Museu de Arte Contemporânea, no Museu de Arte Contemporânea da USP e ganhou um prêmio em uma das Bienais. É uma obra enorme, é linda, ela está bem na entrada do MAC, USP, em São Paulo. essa história que eu estava contando aqui do grande vidro, ali no fundo vocês podem ver uma luz, é como se fosse um vão, uma janela que dá para a Iara, que é aquela escultura que o museu adquiriu da Maria. Então, ele conseguia ver, digamos assim, a obra dele, deixa eu voltar uma, o grande vidro, conseguia ver, deixa eu ir uma para frente, a Iara da Maria para o resto da vida, né? bom, dentro dessa, desse contexto, do Chancell se convenceu do fim da relação deles em 1966 após a morte de, do, do Carlos Martins. E eles nunca mais voltaram a se ver. Mas, assim, mestre da arte conceitual mundial, um dos artistas mais importantes do mundo, foi apaixonadíssimo por uma artista brasileira. Mas o mais importante é dizer que essas mulheres, apesar de amarem intensamente, elas não dependeram dos seus amores para deixar seu marco na história. E apesar da tentativa de apagar algumas delas da história, como duas delas que nós contamos aqui, elas, duas delas, principalmente uma delas que foi a Maria Martins, a Yolanda Penteado um pouco menos, mas o nome, por exemplo, do pavilhão da Bienal de São Paulo é pavilhão de Tiro e Matarazzo, os nomes das ruas, são sempre os nomes deles, o Duchamp ficou muito mais conhecido do que ela, mas eu acho que eles tinham uma relação de muita parceria entre os dois no trabalho produtivo deles, no período que estiveram juntos. Então, ela poderia ser tão importante quanto ele, então, elas, apesar dessas tentativas da história delas terem sido descritadas, separadas, não ficarem tão em evidência, elas sempre estiveram presentes, né? Eu espero que elas tenham sido exemplos de inspiração e de grandes mulheres para todas nós. Muito obrigada. Bem, gente, a gente tentou fazer uma live no dia 22 de junho, mas tivemos tantos problemas de conexão que resolvemos fazer este vídeo e deixar ele salvo aqui no IGTV para você poder assistir a qualquer momento. Você viu toda essa apresentação da Adriana sobre as grandes mulheres na história da arte brasileira. Espero que tenham gostado. Muito obrigada, Adriana, e muito obrigada a todos. Aliás, você que ainda não faz parte do Grupo Mulheres do Brasil, entra lá no site www.grupomulheresdobrasil.org.br Entra lá, se cadastra e vem trabalhar conosco.